Tãozinho, diga, essa a galera vai chorar Fala meu parceiro, essa machuca Jefinho Cedente, moral de irará A proz machuca meu parceiro Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Devoe a paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Só você, solta a voz e canta Até quando Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Por Deus Por Deus eu te quero É você, solta a voz É você que eu quero Vai me fazer sofrer 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 Ai você, solta a voz É você, solta a voz Você estava me esperando Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando eu vi alguém dizer se não te tenho ao lado de mim Foi aí que eu conheci o hábito ser Eu ouvi toda conversa que eu não pensava de jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, sou você! E você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde É que hoje eu conheci um amigo seu Eu sei é muito tarde e não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci o hábito ser Eu ouvi toda conversa que eu não pensava de jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais E não adianta chorar, sou você! E você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Amigo seu Amigo seu Inter substantially Revisão Música Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Mas sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Jair, tu nasceu Em nome de Rick Pimenta Entretenimento Aquele abraço Eu esqueci de dizer que hoje estou de bem com a vida E que não sinto nada com sua partida Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão friosos E as noites me trazem A dor desse amor Me traz Fletinho, essa aqui também é sucesso Essa aqui também é sucesso Será que a galera sabe cantar? Mas será que tem alguma ex minha aqui? Isso eu duvido Ela me deixou E disse que tava aqui na cidade Será que ela tá aqui, Jair? Será que a minha ex tem coragem De tá aqui no meu show Show do Asas Livres Canta pra galera, irmão Posso contar a história? Moral de Isara Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Arroja, arroja Sim, garantar Sim, garantar Vem Olha nós aí Corações mais voados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles O que mais se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez, passando a borracha Solta a voz e canta, 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 canta Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama Amores! E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Coração magoado, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Uh, e quem mais se render em nome desse amor? Uh, e fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando o quê? Passando o quê? Lá! Chão! Remédio Coração magoado, canta, 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 canta Para os corações Para os corações divididos Para todo casal que se ama Calores mal resolvidos Calores mal resolvidos Calorados, apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Só porque eu não sei a roxaba Eu não sei a roxaba E quem gostou dá um gritão aí Alô Kelly Dourado, aquele abraço, organização Nossa amiga Kelly Dourado Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa Nesse aniversário lindo da cidade de 99 anos Que cidade linda e maravilhosa essa, Vildão Alô, meu deputado federal Sérgio Brito Meu amigo também, Eurides Eurides Ribeiro Tamo junto Só vou fazer uma pergunta Tem um no Cabeça Branca aí? Gevinho C10 Moral de Irará Cabeça Branca é um cidadão viver Um empresário que só pensa em relaxar Fim de semana ele pega as bolvinhas E bata-se no churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, pequeno em fio dental Por quê? Mas o dono da luz é o Cabeça Branca A chão foi que porque é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da luz é o Cabeça Branca A chão foi que porque é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da luz é o Cabeça Branca É o Cabeça Branca É um cidadão viver Um empresário que só pensa em relaxar E de semana ele pega as bolvinhas E bata-se no churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, pequeno em fio dental Ela é da zona que vê de longe, quer ouvir sombora Mas o dono da luz é o Cabeça Branca A chão foi que porque é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu E junto com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da luz é o Cabeça Branca A chão foi que porque é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu E junto com as amigas... Mais uma vez, mais uma vez, vai! Mas o dono da luz é o Cabeça Branca A chão foi que porque é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu E junto com as amigas, coroa não aparece Cadê o grito das menininhas? O grito da... E o grito da solteira! Posso perguntar uma coisa a vocês? Estou solteiro e quero beijar na boca hoje! Vixe, mano! Vou sair casado! Eu também tô! Dois solteiros nesse palco não dá certo! Né? A gente tem que casar, bicho! Esse negócio de solteiro tá ruim demais! A gente chega em casa, cansado, não tem uma costela pra abraçar! Né isso? Tem que ter uma costelinha! Ô, Simora! Bora! Simora! Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela E ela não sabe da outra, e a outra sabe dela Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela E ela diz que me ama, a outra me ama também E ela diz que me ama, a outra me ama também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com a outra, já estou pensando na outra Quando estou com a outra, já estou pensando nela E ela não sabe da outra, já estou com a outra e com ela E eu gosto da outra, já estou com a outra E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém De ninguém De ninguém De ninguém De ninguém Desejar Pelo menos você nem a doar Me chama E eu vou pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Trutuando pelo céu, logo de amor até Um castelo de areia, nas quebradas da maré Trutuando pelo céu, logo de amor até Um castelo de areia, nas quebradas da maré Yeah, yeah, tigidão Oh, yeah, yeah, tigidão Chama de gol! Jefinho C10, Moral de Irará Leito Lima Eu sei que é para me marcar Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Trutuando pelo céu, logo de amor até Um castelo de areia, na quebrada da maré Trutuando pelo céu, logo de amor até Um castelo de areia, na quebrada da maré Um castelo de areia, na quebrada da maré Trutuando pelo céu, logo de amor até E assim como eu mostro, logo de amor até O���akó, logo de amor até Uh, yeah, yeah, tigidão Cadê o gritinho? Ontem saí pela noite buscar de emoção E uma dança muito gostosa me chamou a atenção A noite é uma criança e começa bem cedinho O gritinho gostoso, copos coladinho São dois pra lá, dois pra cá Batinho e beijo é só tomar um copo de cerveja E todos que estão sentados na mesa Começam a levantar Mas quem não tem parceiro também dança sozinho Mas o gostoso é dançar a garradinho A dança, doce pra lá e doce pra cá A roça, a roça, a roça A roça A roça, a roça, a roça A roça Joga, joga, joga Vontem saí pela noite buscar de emoção E uma dança muito gostosa me chamou a atenção A dança é uma criança e começa a ter um dedinho O que tipo gostou do corpo coladinho São dois pra lá, dois pra cá Na timidez é só poar um copo de freio E todos que estão sentados na mesa Começam a levantar Mas quem não tem parceiro também dança sozinho Mas o gostoso é dois pra lá e dois pra cá Dança é bem simples e gostosa de dançar sim Quero vir, quero vir Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, 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 arrocha Arrocha Olha, posso chamar duas meninas aqui pra dançar no palco? Tem alguma mulher que queira dançar comigo a dança do Arrocha? Alô, produção? Pega por aqui Então leva lá pro Caio Cadê as meninas? Aqui Chama Por lá Por lá, aí pelo lado Pelo lado, pelo lado Vou esperar você Vá, vá minha filha Vá arrochar Libera aí produção Faça o favor Por lá Chama Joga, joga, joga Chama, bebê A dança Por enquanto ela é sozinha Sozinha Vá, bebê, bebê Vá, bebê A rosa, a rosa, a rosa A rosa A rosa, a rosa, a rosa, a rosa A rosa, a rosa, a rosa, a rosa Você não desgruda Você não desgruda A rosa Agora ela, agora ela Vem, vem da rosa, a rosa, a rosa, a rosa A rosa, a rosa, a rosa, a rosa A rosa, a rosa Será que tem algum homem arretado Pra descer aqui Dois homens arretados Cadê? Chega pra cá Cadê os homens da cidade? Cadê? Será que as mulheres Estão dominando isso aqui, rapaz? Cadê os homens? Quem não? Então, vamos embora Chama, chama, chama A rosa, a rosa, a rosa A rosa A rosa, a rosa, a rosa A rosa A rosa, a rosa, a rosa Cadê o gritinho? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Mais uma vez agradecer a Prefeitura Municipal Que bom Jesus da Lapa Oi Aniversário dessa cidade linda e maravilhosa 99 anos De muita alegria, muita paz É uma terra Eu sou devoto Eu sou um cara muito Eu sou um cara que tem o fé nesse mundo É? Então, essa cidade aqui me encanta, bicho Gente Vou pedir pra levantar a mão Pra gente fazer aquela foto Pra todo o Brasil, tá? A galera lá do fundo Beijo pra vocês, viu? Bem bonito Acende a luz aí Levanta a mãozinha Que lindo Parabéns pra vocês Obrigado, viu? E aí, Jair Mais uma vez agradecer A Kelly Dourado Essa mulher maravilhosa Produtora Top, tá? Vocês Querem beijar em boca Hoje? Vamos mexer com o coração Da galera, Jair? Chega aí, chega aí Vamos sim, né? Vamos, vamos O nosso deputado federal Sérgio Brito A nosso amigo Eurus Ribeiro Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa O nosso prefeito Fábio Nunes Kelly Dourado Aquele abração Rapaz, é o seguinte Em toda a cidade Onde nós vamos Daqui a pouquinho Tem jogo Olha, Jair Você sabia que ele gravou Aquela música da gente? Foi Senti no peito Amor surgir Quando olhei pra você Estouro Limão com mel Asas livre E tudo lindo Eu sou fã desse cara O homem canta demais Eu sou fã desse cara Nós somos fã desse cara Esse cara é show Alô, João Olha assim, ó Toda a cidade Onde nós passamos Nós fazemos uma aposta E hoje eu vou ganhar Hoje não vai ser diferente aqui A aposta é o seguinte Hoje eu vou apostar Sabe por quê? Eu tenho que me ajudar A pagar hoje, viu? Ah, é hoje que eu ganho Hoje você não ganha nada Eu ganho aquela fazenda Hoje você não ganha não Você não ganha não E a aposta é o seguinte A última aposta eu perdi Foi mil reais, não foi? Foi cinquenta Foi mil Hoje eu vou apostar dez Vou começar de dez Gel Prepara o Pix Dez Se você cantar essa música Que a galera cantar com você Eu vou perder dez Se não cantar eu ganho vinte Fechado Apostado? Eu acho que a galera Não vai me decepcionar Eu acho que eu ganho Então cante, cante pra ver Cante aí Puxa aí, puxa aí Se ninguém cantar eu ganhei, né? Com certeza Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vá pensando que é da soco E se alguém falou Estão demonstrando seu retrato E se conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te assegura Eu nem me lembro De você Solta a voz e canta aí Segue a sua escada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Solta a voz do tempo E deve ser outra pessoa Mas se fosse diferente Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Não é o dia da mentira Não é o dia da mentira Não é o dia da mentira Vocês são demais Que lindo, hein, Jair? Eu nem terminei Hoje é dia da mentira Você mentiu Cante mais uma pra eu ter certeza Não me conformei Ganhei os 10 Agora eu vou fazer assim Sim Pode preparar o Pix Vou apostar 100 mil com você 100? Se a galera não cantar Pode fazer o Pix pra ele Rapaz, será? Tá valendo Tem certeza? Tem certeza? Fechado? Pronto, fechado Valeu Se não acha Patrão, pra fazer essa ligação com o ar Tô sabendo sim Da sua grande loucura Da sua grande loucura Vai caçar É amanhã Estou feliz de verdade Mas peraí Entendi que é fazer amor Na despedida Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte Que é 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 que Que é bem melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí Entendi que é fazer amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Canta pra mim! Sou você! A tua morte é que eu não conheço o que vai passar Não conheço o que vai passar Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bem melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Cadê o grito das meninas? Asas lindas Rapaz Essa música sempre me emociona porque quando a gente tá apaixonado a gente tem que chorar mesmo É verdade Eu perdi 50 Cadê Danilo? Cadê Danilo? Cadê Danilo? Eu vou recuperar agora Será? Perdi, perdi Cadê Danilo? Agora com esse aqui eu recupero Rapaz, ele usou um truque aí que eu já perdi 100 Agora eu vou apostar com você 150 Ninguém vai cantar que ninguém conhece essa música que você vai cantar agora Ninguém conhece, ninguém liga Então eu ganhei agora Agora eu tenho certeza que eu ganho Bora ver, né? Eu ganho, tenho certeza? Será? Você vai cantar uma música em inglês que ninguém conhece aí? Se ela tiver dentro do baú, essa música vai sair agora Será que sai? Vai sim, vai sim Então cante aí pra ver se você ganha Maestro! Cante aí Eu não vou negar que solou Eu não vou negar Eu não vou negar Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu E aí? Eu não vou negar Você é minha doce mel Meu conto de fadas A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Louco, alucinado Meio inconsequente Agora a parte mais linda da música Solta a voz, vai! Que é um amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você Faz o quê? É feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que fez eu entender que a vida A minha vida não é nada sem o carinho de todos vocês Obrigado, gente! Um abraço a galera do Cromarote aí Beijo pra vocês, viu? Simba! Um abraço a toda a galera da produção de João Gomes Aquele abraço pra vocês, viu? Tamo junto Daqui a pouco tem o Homem Eu vou curtir, viu? Vou curtir, João Gomes Bora curtir E aí, já aí O Homem Olha tudo com a ação Chamada Vale a pena recordar Gervinho Cibéis Moral de Irará Olho no espelho e vejo meu olhar Ficam a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de te gritar Olho na janela e vejo o alvoar Brilho nas estrelas, vento a sobrar E por favor Quando possa encontrar Luda azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Luda azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça estava a pensar Tem uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Solta a voz, solta a voz Tudo azul E doce como o mel da flor E doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo, tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Jaiuto Barbosa nas teclas Eita Aonde tudo começou Aonde tudo começou Essa é a história Vem comigo Doce como o mel da flor E pra sempre vou te encontrar Tu, 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 tu azul Lindo como a cor do mar Doce como mel da flor E pra sempre vou te amar Laiá, laiá, laiá Asas livres voando até É massa! É massa! Cada sorriso no amor Lembranças no meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sempre Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor A galera que tá apaixonada Joga a música e canta de mim E pegue todos os CD Laca fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Rocha, senhor! Oh, paixão! Oh, paixão! Amor! Eu não sei arrojava! Abraça a galera do Camarote! Beijo pra vocês! Segura meu xinho! Jato Barbosa, o nome dele! Cada sorriso marcou São lembranças do meu coração Sentamos no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Tem horas de um filme de amor Solta o amor do coração Terminou em traição Pegue todos os CDs Joga fora o lixo, leve sua dor O quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Eu fico no vazio em vez desse abatamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão vou te deletar E pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora o lixo Fico no vazio em vez desse abatamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão vou te deletar Coração Coração O meu coração O meu coração Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Nós vamos embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chores não Vai me ver Chora também E pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém solta a voz de canta aí Digo um erro Que já não Vivo mais sem ter você Amanhã Tão distante O que é A galera vai soltar a voz Pra que tosse mais, vai Tchau amor Quando eu Tchau amor Ao meu amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Chegou a hora Para quem ama Para quem ama Vivo eu Vivo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante Eu quero ouvir Eu quero ouvir A galera Solta a voz E cantar E tchau amor Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai E tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Tchau amor O meu amor Não vai Outro Entregar Valeu gente Vai até João Gomes Aí vai Vai Fica agora Com o João Gomes Tchau Até a próxima Se Deus quiser Alô prefeitura Por esse pote Com Jesus Anapa Que abraço Obrigado Tchau 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 Olha menino, eu quero saber de você, meu bem Da onde vem esse gingado lindo Quando você entra na roda de samba Acaba mexendo com o meu juízo Você me dá, dá água na boca Seu rebolado me convida pra dançar Preciso saciar a minha sede, mãe Pra isso passa só você sambar, sambar E o polejo no corpo não é brincadeira Na roda de samba levando a puleira Ouça a culeja Eita mãe Príncipe dos guetos Eita mãe Desce, desce que é bom Só me que é bom E o movimento é assim E o que é que? E o que é que? E o movimento é assim O molejo do corpo não é brincadeira Na roda de samba levanta a puleira Ouça a culeja Ouça a culeja Ouça a culeja Eita mãe E aí? Olha menina, eu quero saber de você, meu bem Da onde vem esse gingado lindo Quando você entra na roda de samba Acaba mexendo com o meu juízo Você me dá, dá, dá água na boca Seu rebolado me convida pra dançar E aí? Preciso saciar a minha sede, mãe Pra isso passa só você sambar, sambar E o polejo no corpo não é brincadeira Na roda de samba levanta a puleira Ouça a culeja Ouça a culeja Ouça a culeja Eita mãe E o polejo no corpo não é brincadeira Na roda de samba levanta a puleira Ouça a culeja Ouça a culeja Ouça a culeja Eita mãe Você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não Vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não E você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não Vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não Só que não Só que não Describidos livros Só que não E você não Hashtag SQN Isso aí Mega E você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não Só que não E vive falando E vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não Só que não Você até queria, tentou me esquecer Mas você só sabe dizer Só que não Se eu também queria, tentei te esquecer Mas quando eu te vejo, fico louco de prazer Só que não Só que não Só que não Só que não Só que sim, só que sim Estúdio Ramos, a nova passada, Luciano Ramos pra cima Você até queria, tentou me esquecer Mas você só sabe dizer Eu também queria, tenta te esquecer Mas quando eu te vejo, é louco de prazer Só que, só que, todo mundo vai, todo mundo vai Só que, só que, só que, só que, só que sim Ou só que não, ou só que não O Sock, 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 Só que...